Amém. Amém. Vinde, adoremos o Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Amém. Vinde, adoremos o Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Amém. Vinde, adoremos o Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Amém. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Amém. Amém. Vinde, adoremos o Cristo Jesus. Filho bendito da Virgem Maria. Amém. 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 Amém.